Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos meus recebidos, hoje o vídeo vai ser para compartilhar com vocês os recebidos da minha amiga Mimica Meiguinha. A Mimica colocou em caixas separadas os mimos que ela queria enviar para Maria Cristina, com medo que acontecesse algum extravio, alguma coisa e pelo menos ou chegaria uma ou chegaria outra. Mas as duas chegaram, Mimica. Ok? E vou compartilhar com vocês as coisas que ela me mandou, que é uma crocheteira de mão cheia e com certeza tem coisas maravilhosas aqui para Maria Cristina. Então não sai daí, vem ver comigo. Bem, a primeira caixinha chegou assim, tchan 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 tchan. E vamos ver aqui o que foi que a senhora Mimica Meiguinha mandou para Maria Cristina. Já vi que tem coisa de crochê, que a Mimica faz coisas maravilhosas. Olha, não é só coisa de crochê. Olha, não é só coisa de crochê, a Mimica é exagerada. Mandou muita coisa para Maria Cristina. Vou começar. Vou começar. Uau, que coisa chique mostrando aqui esta meinha. Olha que chique esta meinha que a Mimica enviou. Uma soquetezinha. Uma soquetezinha. Que coisa mais linda, Mimica. Amei de paixão. Muito linda, muito linda. Para usar com calça comprida. Não tem coisa melhor quando está com sapato social. Essas meinhas. Amo de paixão. Mandou também aqui uma sacolinha que com certeza deve ter coisas maravilhosas. A Mimica adora se enfeitar, adora maquiagem. A Mimica não tem canal no YouTube, mas visita muitos canais, faz comentários maravilhosos em todos. É uma pessoa auto astral. É incrível. E é também, meninas, uma pessoa que ganhou um dos meus sorteios. Não lembro. Três anos atrás, dois anos atrás, já não lembro. E desde então, nós trocamos e-mails diariamente, meninas. Diariamente. Só se eu estiver doente, ou só se a Mimica estiver doente, é que deixamos de trocar e-mails. Mas afora isso, diariamente tornou-se uma grande amiga de Maria Cristina e eu só tenho a agradecer. Uau! Olha as coisas lindas que a Mimica está enviando para Maria Cristina. Vou até tirar do saquinho porque é lindo demais. Ai, que coisa! Olha que chiqueza! Olha que lindo! lindo! Mimica conhece os meus gostos, com certeza! Lindo, lindo, lindo! Um brinco, bem tchan, social! Uau! Olha que coisa mais linda! Amei, Mimica! Mimica sabe mesmo meus gostos! Conhece os gostos de Maria Cristina, Cristina! Olha que lindo! Lindo, lindo, lindo! Adorei, Mimica! Quanta coisa, dona Mimica! Que exagero é este! Olha isto aqui! Olha isto aqui! A Mimica é uma coisa extremamente caprichosa, extremamente carinhosa! Uau! Olha isto, meninas! Olha isto! Que coisa mais linda! Olha! Lindo, 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 lindo! Lindo, lindo, lindo! Minica, não tenho palavras! Ih, lá vem mais coisa, meninas! Não fica por aí! Dona Minica, não fica por aí! É muita coisa! Uau! Que coisa mais linda! Olha isto! Olha este colar! Que coisa! Olha este colar, meninas! Incrível! 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 Fiquei encantada! Fiquei encantada! Encantada com este colar! Muito bonito! E eu só tenho a agradecer por tanto carinho, senhora menina! Vamos abrir aqui o próximo! Tudo muito bem embaladinho! Olha só! Eu vou tirar aqui da embalagem, porque... para ver! Olha que coisa! Olha este broche! Que coisa mais linda! Lindo, lindo, lindo! Minica! Muito obrigada mesmo! Não tenho palavras! Não tenho palavras! Uma bolsinha de corujinha, para moedas, para... Ai, que delícia! Muito bonitinha! Lógico! E com... uma bijuteria dentro, com certeza! Deixa eu ver! Mas, claro que Dona Minica não ia mandar bolsinha sem nada! Ui, que coisa! Ai, que coisa mais linda, Minica! Olha, meninas! Vocês estão estragando Maria Cristina com tantas coisas maravilhosas maravilhosas! Minicas! Minicas, que coisa mais lindas! Meninas, é tipo um... Eu acho que é um plástico, acho eu, Minica! É bem leve, bem leve, mas com esses tons, é dourado! Olha só que coisa mais linda com este! Com aquele colar vai ficar uma rasa! Minica! Minica, muito tempo! Vou ter que fazer muitos cruzeiros para usar tanta coisa linda! Tanta coisa linda! Ai, que eu amo de paixão esta bolsinha! Uma... Acho que uns dois anos atrás, quando eu vim ao Brasil, eu comprei uma prateada, Minica! E eu amava esta bolsinha! Mas... 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 Estragou de tanto usar! Era prateada, tem os dois pés, gente! Mas eu amava esta bolsinha! Lógico, ela ficou tão velha que eu tinha até vergonha de andar com ela! E dentro da bolsinha, claro... Ai, que eu amo esta bolsinha, Minica! Amo, amo, amo! Lógico, não poderia vir vazia! Dona Minica colocou mais brincos, mais bijuterias dentro da bolsinha! Minica, querida! Olha... Olha... Olha que mimica! Os gostos de mimica são idênticos aos meus! É incrível! Se eu fosse uma loja, com certeza compraria todos estes brincos! Olha que coisa mais linda! Este brinco! É uma Madre Pérola, assim, de pendurar! Olha que coisa mais linda! Linda, 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 linda! Olha... Minica, minica, minica! Muito obrigada, minica! E... Ai, que coisa! Olha este anel! Olha este anel esperando que caiba no dedo do meio! que é o dedo, que eu adoro usar anéis assim. Olha que coisa perfeito o tamanho, menina. Perfeito. Até pra este também, pra o indicador um pouco mais apertado, mas eu uso mais aqui. Com certeza. Olha só que lindeza. Adorei. Tamanho 18. Lindo, 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 lindo. Tudo muito lindo. E agora, preparem-se, que é a hora de ver o trabalho da senhora Mimica de crochê. Ganhei coisas maravilhosas da Franciane Oliveira de crochê também. Uma crocheteira de mão cheia. E agora, Mimica Meiguinha, que também faz maravilhas em crochê. Mimica sabe que eu adoro preto, ó. E olha o vestido que a senhora Mimica fez para Maria Cristina. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa mais linda. Olha que coisa... Lógico, né, meninas? Eu vou usar com um vestidinho liso por baixo, ou da mesma cor preta, ou de outra cor. Olha só. Deixa eu colocar aqui uma coisa branca para vocês verem o ponto. Olha, olha... Que lindeza! E, lógico... com um bilhetinho aqui lindo, querida Maria Cristina, fiz esta argolinha na blusa e no vestido como se fosse uma etiqueta de roupa. Para você saber e nunca se perder qual o lado... Ok. A etiqueta mostra o lado que eu devo usar. Mil beijocas. Entendi, Mimica. É como se fosse a etiqueta atrás e para colocar para as costas. Lindo de morrer, Mimica. Amei, 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 amei. Olha... Não sei nem a cor que eu vou colocar. por baixo dele. Depois eu vou tirar fotos para vocês verem. Mimica, não tem palavras para agradecer este trabalho todo, esta... este... estes momentos da vida dedicados a comprar ninhos para Maria Cristina. É incrível este carinho. Eu só tenho a agradecer do fundo do meu coração. E... que eu vou tirar para a minha vida. eu só tenho